Fala aí rapaziada, beleza? Diego aqui do canal Trio Tecnológica Trazendo aí pra vocês aqui algo bem interessante que eu quero compartilhar com vocês Como você pode obter todos os comandos do Windows PowerShell em um só arquivo Pra você administrar melhor o seu ambiente Windows, o Windows Server Principalmente pra você utilizar aí dentro dos seus ambientes de administração Beleza galera? Então já deixa o seu like aí, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo Porque toda semana tem vídeo novo aí, buscando sempre te ajudar aí a resolver os seus problemas E a que você evolua aí no seu conhecimento sobre tecnologia, beleza galera? Então vamos lá, sem mais delongas, já tô aqui no meu PowerShell, tá bom? Pra gente fazer esse procedimento Então você tá vendo, a minha tela tá bem grande, ainda estendida O que eu fiz pra que minha tela ficasse assim, né? Talvez você ainda não tenha visto Mas eu simplesmente fui indo para as propriedades aqui do PowerShell Fui aqui em fonte Coloquei uma 12 por 16 Você pode ter outras opções também que você pode trabalhar aqui Layout, cores, né? Você pode mudar a cor da letra, do fundo Mas aí não é o nosso caso Isso aí é... Vou deixar da maneira que for Eu somentei a letra pra gente facilitar a nossa visualização, tá bom? Então a gente vai fazer no PowerShell Daqui a pouco a gente vai mostrar uma outra forma também Pelo prompt de comando, tá legal? Então como é que a gente consegue obter essa lista aí Esse arquivo, né? Eu vou gerar um arquivo .txt Com todos os comandos do PowerShell São mais de 4 mil comandos aqui Realmente fica inviável a gente guardar todos, né? Então a gente precisa ter um arcabouço aí de consulta Desses comandos, tá legal? Então eu já tô aqui Tô na minha pasta C Esse arquivo vai ser gerado nesse diretório Vamos lá Então olha só O comando get command Eu tô obtendo aí os comandos Menos command type Tô obtendo todos os tipos de comando Tá legal? E tô... E vou gerar eles aqui na minha tela, tá? Não vou... Primeiramente eu vou gerar aqui na minha tela Pra você visualizar como é que seria Então São mais de 4 mil, né? Então como é que eu vou... Como é que eu vou poder visualizar isso De uma forma mais clara, né? Dessa forma realmente fica muito difícil Dou um ctrl c E aí como é que eu faço pra importar esse arquivo? Muito simples, né gente? Lembrando do bom e velho Linux Tá aí, ó Nosso redirecionador Né? O maior Para um arquivo chamado Comandos.txt Tá legal? E aí você vai salvar esse arquivo lá Lá no meu c2 pontos Tá bom? Vou deixar esses links todos na descrição Não se preocupe Tá? Você só copia e cola Tudo mastigadinho E ele já gerou meu arquivo Eu vou abri-lo Pra você Poder visualizar melhor aí, ó E poder Trabalhar e editar todos esses arquivos Tá legal? Olha só Tô abrindo aqui o meu notepad++ 4.371 Comandos, né? Desde applications Function Alias Semi-delete Então tem Tem vários aí, né? Pra você Ter uma forma de consultar aí Os seus Os seus comandos aí No no Space Shuttle Aí você me fala Diego, eu não tenho PowerShell instalado, né? Então você Mas você pode usar o seu CMD Também deixei aberto aqui, ó Pra facilitar o nosso trabalho Olha só Tá aí, ó Tô no meu No meu C aqui Vou simplesmente Invocar aqui o meu PowerShell Beleza, então eu tô aqui, ó Olha só, no meu Prompt de comando, né? Eu também aumentei aqui a fonte dele Pra visualização melhor Legal? Então eu vou invocar aqui o comando Do PowerShell Tá bom? E eu vou digitar o comando GetCommand GetCommand Menos Command Type Ele completa pra mim All E aí vou Mandar salvar um arquivo Console, perdão Comando.txt Comando.txt Tá bom? Dá um enter Já tá lá na minha pasta Então eu posso fazer o seguinte Eu posso abrir E vai tá aqui também, ó Então eu vou abrir ele com Sublime Test Então Uma visualização até mais Legal 3.725 Comandos, né? Então É uma gama Muito grande De comandos aí Pra você Linhas, pelo menos, né? Pra você realmente Usufruir e utilizar aí Nos seus Ambientes de administração Beleza, galera? Então o vídeo foi isso Uma dica rápida Se inscreve no canal Deixe seu like Compartilha Valeu e grande abraço Pra vocês Tchau 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 Tchau